Pensando em contribuir com o sucesso profissional dos jovens da comunidade judaica, o Espaço K realizou uma palestra com Miguel Kriegsner, o fundador das redes O Boticário. Confira! Em um bate-papo com os jovens da comunidade judaica no Espaço K, Miguel Kriegsner, fundador das redes O Boticário e idealizador do Museu do Holocausto de Curitiba, contou a todos sua trajetória profissional e deu dicas para que os futuros empreendedores tenham uma carreira de sucesso. Eu acredito que durante toda a minha vida eu acabei aprendendo uma porção de coisas com exemplos. E é muito importante, acho que para os jovens, terem alguns exemplos de experiências que foram bem sucedidas e aprenderem com isso a enfrentar as diversas etapas que eles vão ter dentro de uma trajetória de sucesso. Acho que é uma experiência de vida para todos os jovens, é um exemplo. E ele transmite muita esperança, né? É uma pessoa que chegou onde ele chegou e é uma pessoa simples, né? Que transmite muito para toda a juventude. E acima de tudo é uma pessoa que se sente um judeu e tem orgulho disso. Acho que o diferencial do Miguel foi que não foi uma palestra, sabe? Ele falava, a gente ficava ouvindo, mas todo mundo participou e ele respondeu muito bem as dúvidas de todos os jovens. Sempre a gente tenta trazer alguém que vai agregar, além de ser uma pessoa famosa, mas alguém que vai agregar algum conhecimento para os nossos jovens e que possa ser mais uma oportunidade de reunir também os jovens da comunidade judaica. O bate-papo foi aberto a perguntas, para que dúvidas fossem esclarecidas e opiniões diferentes fossem dadas. Assim, todos saíram satisfeitos pelo dinamismo da palestra e por todo o conhecimento e motivação profissional que Miguel Kriegsner passou a todos. É muito bacana a gente já ter um projeto de algum tempo de receber grandes empresários da comunidade judaica e é sempre uma oportunidade muito legal dos jovens enriquecerem a cultura e terem contato com alguém que deu certo. Então é alguém que nos inspira a continuar sonhando alto e a gente vê que está acessível, não é um negócio impossível. Ele deu uma visão geral de como foi a história dele, acho que ele também deu um pouquinho do parecer de novos empreendedores, do que a gente pode enfrentar nesse meio de tudo e a essência, eu acho que o principal de tudo é saber e se dedicar e ir atrás, que tudo, acho que com o caminho certo, consegue alcançar o objetivo. Foi muito bacana, eu nunca tinha visto em nenhuma palestra dele e as palavras dele foram muito inspiradoras. Me identifiquei muito com o discurso dele, mas essa parte de não existir, do judaísmo, da união, tudo isso acaba me dando forças para continuar e mostra que tem uma história de sucesso. Foi incrível.